Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Eu tenho um filho também de parceiro, ele tá com três anos, mas ele ficou com o pai porque a mãe dinheiro no rap tá ganhando. Essa tinha questão que a amedrura já tá na fita, meu filho tá com o pai parceiro, mas pra mim dá uma boa vida. É por isso que eu acho que sei no proceder, você pode me cantar, eu tenho dois versos e ainda assim acabo com você. Você pode até tentar, mas agora você acabou de ramelar, você deixou ele lá, eu tô com meus dois aqui pra grana gastar. Luchar no Uber, no Uber de requinte, gastar num tênis caro, amanhã com um bilho no requinte. Não gatinha, você ramel, olha, é porque ele tá lá que ali tá buço, pelo contrário, ele tá lá e o fixo ainda tá em pulso. Essa aqui é a questão gatinha, você não entendeu qual que é da fita, não é porque ele tá lá que ele deixa de ser menos na minha vida. Não falei, opa! Barulho pra batalha! Barulho pra batalha! E quando a Sano, porque terminou, quem acha que deu mais medusa? Barulho e mão pra cima! Difícilmente quem acha que deu miragem? Barulho e mão pra cima! Jurados, 3, 2, 1... Miragem, primeiro round. Faz tudo que vai! Volta! E aí, meu parceiro, bora, levanta essa música, não vai levar a porra do bote. É tranquilo! Vem pra respeitar a batalha ou veio pra conversar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Se tu agredir mulher, vai apanhar na minha grande o que vocês querem ver? Sangue e rebelo! Oh! Mandela, caralho! Terminal, parceira, terminal igual a minha rima Terminal é a sua história, começa hoje, já vai perder pra babra mina Essa aqui é a questão, que eu tô no fit, não adianta puxar As duas é mãe, então não precisa, esse faz de nós trocar Porque é por isso que eu tô no embalaço, parceira, aqui é só flow Não adianta, na rima, você não ganhou Você tá ligada, parceira, que a vida é pela plateia Mas eu tô ligada que você é braba, então você quer me truvar? Me truva nas ideias Eu vou te truvar nessa ideia, então pega a visão Eu não rimo pra plateia, eu rimo é pro coração Se eu for ficar agradando, todo mundo não cola, não Eu tô pensando em edificar, eu não quero ibope, então Eu vou rimando e vou falando e explicando um pouco da função Minha visão é assim, julgamento pros outros, eu não quero não Eu não sou juiz pra falar de ti, nem pra falar de mim, nem de nenhum aqui O importante é rimar, improvisar e passar um pouco das ideias por aí Não gatinha, você é ramelão, por isso que eu te pulo nessa trilha Não queria rimar na plateia, então você não rimou pra sua própria família A questão gatinha é a rua, em cima do proceder Eu rimou é pra plateia, que pra alguma ideia eu passar e talvez exercer É por isso que eu volto num beat, em cima da batida Eu rimou porque eu quero, não sou com a decisão, eu quero salvar vidas Eu salvo a vida dos meus filhos rimando em casa Eu salvo nas quintas, no cantador e até nas praças Independente de onde eu colo e eu faço a função Eu nunca tive plateia, foi com tempo e com muita dedicação Eu me garanto, e esse que é o proceder Você é a primeira vez colando hoje Eu já rimava antes de você Onde não tinha ring light, onde não tinha o YouTube Onde tinha só sonhadores, que rimavam sem autotune Essa que é a questão, que eu rimo com meu coração Você rimava pros seus pivetes, hoje o meu dá um pai na mãe E se pá pros irmão Eu rimo com o coração e até quando eu não tenho taxa de som Eu pego emprestado e a batalha tá truvando a milhão O importante é representar, seja aqui ou em qualquer lugar Eu não colo na batalha pra rimar, mas eu sempre tô aqui pra constar Barulho pra batalha E começando, quem terminou, quem acha que deu mais mirragem Barulho e mão pra cima Diferentemente quem acha que deu medusa Barulho e mão pra cima Vai dar um pouquinho mais mirragem Jurados, 3, 2, 1 Mirragem, próxima fase Muito barulho pra medusa Boa!